Olá, eu sou a Cristina Balzano, sou obstetriz, fisioterapeuta, professora de yoga para grávidas e baby yoga. Também do curso de Chantala, que é uma massagem em bebês, e desenvolvi um toque que chama toque de piano para recém-nascidos. Eu tenho experiência de mais de 20 anos nesse campo de trabalhar com grávidas na humanização do parto. Eu fui doula por 15 anos, então eu me formei obstetriz, que é uma parteira urbana, e venho atuando nessa área já há 10 anos. Eu acompanho partos domiciliares e hospitalares. Também sou formada em cromoterapia, sou educadora perinatal Spinning Babies, e atuei por alguns anos em cursos de energia sensorial. Em 2019, eu lancei um livro que chama O Parto é da Mulher. É um livro que envolve toda a minha experiência ao longo desses mais de 20 anos de trabalho com grávidas na linha da humanização do parto, onde eu abordo tanto a minha experiência pessoal, porque eu sou mãe de três filhos e tive experiências diferentes de partos, desde os sentimentos, vou contando a minha história mesmo, e também abordo a anatomia do parto, fisiologia, tem uma parte de preparação para o parto através do yoga, porque eu sou formada em yoga científico. A yoga aqui, nesse livro, aborda tanto para você grávida poder praticar sozinha, como com o seu ou a sua acompanhante. Tem relatos de parto também no livro, como você encontrar o seu médico e descobrir se ele vai te respeitar nesse momento tão incrível, tão único, que é o momento do nascimento do seu bebê. Tem as evidências da Organização Mundial de Saúde, todas as recomendações. Então, o livro tem todo um embasamento científico também, e grupos de apoio, onde você pode encontrar na sua cidade, aqui no Brasil, onde você começar essa caminhada. Além disso, no livro, teve alguns parceiros aí que contribuíram. Então, tem sobre a amamentação, sobre o pai no parto, a hipnose no parto, homeopatia e como pode ser utilizada, e sobre a violência obstétrica também, que é um tema tão importante da grávida se informar antes de tomar uma decisão e uma escolha para ter o seu bebê. Fico muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar essa experiência com vocês.